E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta! Eu sou o Fabrício e hoje mais uma coleção de vídeos pra vocês aqui no canal. São cortes do papo que eu tive com três casais criadores de conteúdo no Instagram. Os perfis Nerd Criativa, Rainbow Meeple e Jogue em Dois. A gente bateu um papo muito maneiro sobre quem apresentou os jogos pra quem, quem botou mais pilha pra criar conteúdo, por que que começou essa criação de conteúdo. Um papo bem legal que eu vou dividir em alguns cortes e colocar aqui no canal durante a semana. Ou se você estiver vendo o último, é o último da série e volta aí pra ver os outros. Mas antes da gente ir pro vídeo, eu quero te lembrar o seguinte. Nós temos um plano de apoio no PicPay, onde você pode colaborar com a criação de conteúdo aqui do canal. É só você ir lá, procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. E lembrando que todo mês tem sorteio pra quem é apoiador do canal. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares. A loja Red Jogos, que é uma loja no centro do Rio de Janeiro com visual alucinante, que também é uma loja online. Então você pode ir lá comprar, que eles despacham pra todo o Brasil. Pode até entrar em contato pelo Instagram, que eles respondem por lá também. A Turnos, que faz a bolsa irada que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal, que você transporta seus jogos com segurança e tranquilidade. Faz essa camisa irada que eu tô usando aqui, porta-dado de couro, canecas temáticas, um monte de coisa legal relacionada ao hobby. E a Gorilla 3D, que tá sempre na vanguarda procurando componentes bacanas pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E se você é novo por aqui, já se inscreva no canal pra fortalecer, curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço, se for sair de casa bota a máscara, até mais. Eu ouvi num podcast, eu não lembro agora se era o GeleiaCast ou o Bacanudo, os dois não existem mais, que era do amigo nosso, ele fazia. E teve uma entrevista com o Pena, tava participando, Pena do Jogado Offline. Aí eles falaram de BGG e Ilha do Tabuleiro. Nossa! Vou dar uma olhada pra ver qual que é disso aí, né? Então eu fui ver, entrei no BGG lá, aquela procidagem de site, não dava pra entender nada, mas a Viviana acabei descobrindo que existia isso aí. Mas isso há 10 anos, quase. Ilha do Tabuleiro, pra quem não sabe, é o percussor do Ludopidia, né? Que foi Redom Manete. Na verdade foi uma dissidência, porque eu cheguei a participar do Ilha do Tabuleiro também. Eu tinha uns amigos que eram os fundadores do Ilha do Tabuleiro. Rolou briguinha, rolou... Não, rolou briguinha. Rolou entendimentos diferentes de pra onde tinha que seguir. Aí virou o Redom Manete. Aí o Tabuleiro ficou mais pra lá e que virou o Ludopidia, que é o que é hoje. Ah, é isso aí? Eu não sabia. Foi a origem do Redom Manete, foi o Ilha, então? Foi tipo uma dissidência, né? Tipo, existia um fórum onde todo mundo conversava. Eu participava muito pouco. Eu sabia, porque tinha muita gente que jogava Warhammer comigo, que jogava o jogo do Tabuleiro também e frequentava o Ilha. Aí, por causa dos caminhos que não seguiam, acho que não foi nem briga. Foi só pensamento diferente. Tinha que ter um crescimento. Ah, mas não queria... Trato que o Redoma, ele hoje virou Ludopidia e ele é um marketplace, né? Ele não é só um portal de jogos, mas ele é um marketplace. Mas vai lá, Vinícius, chupa de porta aí. Daí, descobri que tinha isso ali e tudo mais. E mostrei para a Katia. A Katia não empolgou muito? Não, não empolguei. Aí, o primeiro jogo que eu comprei mesmo foi o Carcassone, da Gro, aquela caixa grande. E eu comprei ainda porque eu não paguei por ele. Na época, tinha aquele site Opiniões de Valor, que é parecido com o Google Rewards, né? Aí, tu responde umas perguntas de opinião ali e tu ganha dinheiro. Mas tu acumulava, a cada R$20, tu ganhava um cupom para comprar na livraria... Alguma coisa. Não lembro se era cultura, leitura, alguma coisa assim. E esses cupons eram cumulativos. Então, eu juntei, acho que 160 contos. Comprei o Carcassone e comprei o Katan. Uma pegada que era... Pô, começou a benzão, hein? Começou com respeito, hein? É, era os jogos, tu quer conhecer o que quer? Então... E a partir daí, foi. Só foi. E deu certo, sim, que foi no mesmo momento que a gente foi morar junto, né? Então, desde o início, não teve aquilo assim de comprar escondido, ou ele comprando... Igual a gente conversou antes, né? Ele compra jogo e eu compro roupas. Não. Então, desde o começo, eu já sabia o valor, que era um investimento que a gente estava fazendo junto. E eu fui me metendo, né? Ah, não, se ele vai comprar, eu também quero escolher um pouco, quero gostar disso. E como a Karen falou antes, eu era muito mais de party game mesmo, né? Divertia a galera, eu quero ver todo mundo rindo. E a gente sempre... Vinha na nossa casa pra jogar, pra fazer churrascada, né? No final de semana. Mas, com o tempo também, fui me deixando conhecer outras coisas e hoje a nossa estante também é bem Eurogamer. Mas, eu acho que a gente não tem nenhum jogo com miniatura. É, a gente não tem. E foi... Foi isso, né? Acho que o único que a gente teve foi o Zombicide, que o Zombicide é um caso apático, eu peguei o 2 no Kickstarter, lá inflacionei o mercado brasileiro. É, o Vini fez uma loucura, gente. A nossa estante, até pouquíssimo tempo atrás, estava zerada. Porque ele comprou o Zombicide, inflacionou o Zombicide, vendeu um monte, e daquilo de dinheiro a gente conseguiu comprar toda a nossa estante. Eu acho que eu fiz uns 300% de lucro com o Zombicide Favelas, ou do Zombicide lá, com miniatura e escandão. E aí, comprando aqui. A gente sempre foi muito de comprar jogo e vender jogo, né? Porque... É. Sempre fala, se o jogo tá parado, ele vai embora. Porque nós não nos consideramos colecionador. A gente não é colecionador. Não. A gente é jogador. Se o jogo tá parado por muito tempo, a gente faz de tempo em tempo, dá uma olhada pra prateleira e ela vê por que a gente não jogou esse jogo esse ano. É, o que a gente jogou, o que não jogou. É, e numa dessas, o Village foi embora. É. Foi, foi embora. Em algum momento... Fica tranquilo, fica tranquilo. Tá dois a dois, tá dois a dois. É, a gente pensa... Ah, o jogo tá parado por quê? Ah, porque tem um jogo novo ou algum outro jogo que tá rendendo mais pra nós e ele acaba... Não substituindo, mas entre escolher Village e Terra Mística, escolher Terra Mística, sabe? É difícil a gente vai ter dos jogos muito parecidos, né? Tem jogos com pequenas parecidos, mas vamos falar assim... Vai jogar esse aqui ou esse aqui? Vou jogar esse aqui, vou jogar esse aqui, vou jogar esse aqui... O outro vai embora. Mas aconteceu do Village também, que o amigo nosso também tinha um Village. Então a gente vai... Ah, então beleza. É, porque como tem um outro amigo nosso que tem uma coleção grande, só que daí ele vendeu o Village. É, os dois foram embora, agora estão sem. É, isso era um pré-requisito aqui, cara. Hoje o meu filtro é esse, eu já vendi uma quantidade absurda de jogos que amigos meus têm. No outro dia até tive um estresse com o Cacá, porque o Cacá botou pra vender um jogo que eu falei que ia vender porque ele tinha, ele botou pra vender. Eu falei, pô, ai, tu me quebra. Porque tu tá vendo a parada que tu prometeu que ia ficar, não sei o quê. Mas ele vendeu, segue o baile e vambora, sacou? A coisa funcionou, funcionou muito bem. E a coisa vai. Mas isso é uma parada que eu faço. Eu quero muito falar assim, eu quero ficar só com 60 jogos. Hoje eu acho que eu tô com 171 jogos. Eu tenho que vender mais de 100 jogos. Mas aí eu já meti um caô. 60 de caixa grande. Hum... É discutir. Quem é que tem coleção de jogos de vasa que não conta com a coleção? O cara tem 200 jogos de vasa. O Fel, o Fel. Não, por que que acontece? Ele não tá contando, né? O Fel vira pra mim uma vez, o Fel virou pra mim e falou, cara, o gabarito é ficar com 45 jogos só porque cabe na estante. Aí tu, caraca, que maluco desconstruído. Porra, evoluidaço. Aí tu vai ver, ele tem a coleção de vasa, a coleção do Fel. A coleção não sei o que. Mas não conta nos 45. Eu falei, pô, irmão, isso é caixa a dois, cara. Ah, não, não, não. Aí não, né? Isso é caixa a dois. Mas ele falou certo, é 45 por coleção. É. Coleção. Isso. Tá entendendo? Eu falei, caraca, meu irmão, tu tá maluco? Não sei o que. Então hoje eu gostaria de ter 60. Por quê? O ano tem 52 semanas. Eu tenho 60 jogos, eu tenho mais de dois jogos diferentes pra jogar por semana e poder repetir. E não vou repetir todos o ano inteiro. Isso eu fazendo a minha conta sozinho. Só que se eu pegar a Fiel, que é a primeira esfera próxima a mim, que é o Márcio, Guilherme e o Henrique, que estão sempre jogando comigo toda semana há 16 anos, esse range aumenta absurdamente. Porque a gente não tem jogo repetido. Eu acho que a gente deve ter três ou quatro jogos repetidos. Entendeu? Então é uma conta que eu faço pra eu ter opções diferentes. Sacou? E aí entra outras coisas, né? A gente tem um mercado que a cada semana enxurra a gente de conteúdo, de jogo novo. Então como é que a gente filtra isso? Que mais uma vez, é o que eu conversei no programa, que eu não botei no ar, que o Coelho vira e fala que infelizmente ele tá caminhando pra um ponto que é tudo muito igual, o que muda é temática. Você não tem uma revolução. Que nem quando a gente viu o domínio. O domínio, quando ele veio, foi um tapa na cara. Caraca, tem uma mecânica nova. Quando eu joguei o Hiperbórea e depois eu joguei o Orleans também, que eles fazem o bag building. Então você tem um bag, bota coisas dentro e sorteia. O Orleans não é o criador dessa mecânica. Se eu ver primeiro, se eu não me engano, foi o Hiperbórea. O Henrique da Fiel tá no chat, ele pode me confirmar isso. Então a gente não tem um soco na cara de uma coisa nova sendo criada. Tipo assim, cara, eu preciso porque isso aqui é uma novidade. A gente vai pelo gosto, pela matemática, pela ilustração que a gente viu diferente, pelo componente do jogo que te chamou a atenção. Mas um ponto revolucionário, a gente teve na lista de abstratos o azul, que é um abstrato lindo. Você pode não gostar, mas ele é lindo. Você quer até usar os azuis pra botar na estante e ficar bonito pra caralho. Talvez não vai jogar tudo ali. Mas o visual deles é sensacional. Entendeu? Então eu quero muito chegar nesses 60 jogos. E, sei lá, 60 jogos grandes e ficar com 30, 40 jogos menores. Que é fita, não sei o que. Pra ficar nesse espectro aí e ser uma coisa mais saudável. É o que a gente tem, mais ou menos, o que a gente já tem combinado, assim, é ficar em torno de 100 jogos. E também sempre fazendo essa conversa pós-jogatina, né? Ah, o que é que tu gostou, não gostou, o que é que tu tá de olho, ou mais profundo ainda, o quanto tu quer gastar esse ano em jogos. Aí que o bicho pega, né? O quanto que a gente pode gastar, qual vai ser o filtro. Nossa, daí é mais difícil, né? Caraca, vota o orçamento e tudo, velho. Cara, sensacional. Mas tem que ser, né? Como é tudo junto, assim, é uma decisão conjunta. Não tem esse negócio de que eu vou comprar escondido ali, que ela não vai ver. Não, não. Nunca foi o nosso perfil nesse sentido. E é importante, porque é um gasto considerável. Para o estabeleiro, não é. A gente sabe, não é uma coisa barata no Brasil, principalmente. Recentemente, né? Principalmente se cair em hype, ou entrar de cara, assim, né? E querer competir com... Ah, ele comprou, eu também vou comprar, sabe? Tem tudo uma fase de crescimento dentro dos jogos. E eu acho que essa fase de ser jogador, competidor, com o caristante do outro, sai fora. Que isso aí não vale a pena. Não, não é certo. É, mas hoje em dia não tem como fazer isso mesmo, né? O cara vai ser... Tu vai ter que vender o carro, né? Pra fazer isso. Sim, com os amigos. Uma das coisas que eu tenho orgulho absurdo de ter implantado em alguns grupos, foi o entendimento que pessoas que jogam junto não precisam ter o mesmo jogo. Na Fiel, a gente chegou nesse ponto no Zumbicide Season 3, que foi, se eu não me engano, 2016 ou antes, não foi antes, porque o Zumbicide, o primeiro de 2012, depois teve 2013, final de 2014 e 2015. Eu, o Márcio e o Henrique, a gente comprou o Kickstarter com tudo. Então eram três pessoas que jogavam junto, que tinham três jogos completos do Zumbicide. Foi quando a gente parou e falou, meu irmão, não faz o menor sentido, porque chegou pra mim a mesma coisa. O Márcio vendeu tudo, o Henrique vendeu tudo, eu fiquei com o Moderno, porque eu gosto do Moderno. Mas vendi os extras. Eu não tenho mais uma miniatura extra, vendi tudo das paradas. Mas fiquei com o Moderno. Quando teve... Tem gente que manda perguntar pra mim e fala, ah, Fabrício, eu tenho uma inveja de você, porque você joga jogos diferentes toda semana. Mas eu não jogo jogos diferentes toda semana, porque eu comprei um jogo diferente. Porque eu tenho quatro pessoas que jogam comigo, que compram jogos diferentes. Entendeu? Então é por isso que a gente joga jogos diferentes toda semana. É, pra vocês que moram em cidade grande, né, fica um pouco mais fácil. Porque vocês têm loteria, vocês têm grupos maiores, né, aqui na cidade somos nós. Eu vejo, tem algumas outras pessoas soltas ali que a gente não tem contato, mas sabemos que tem. Mas a gente não tem essa possibilidade de alugar um jogo, de ir num evento, não tem evento por perto aqui. Desconsiderando agora a pandemia. Antigamente, no mundo normal. Antigamente, é, antigamente. O que a gente tem feito recentemente pra conhecer mais jogos também, é como o Ederson. Ele, a esposa dele mora numa cidade que passa pela nossa aqui, a Vedanshóris, que é onde a gente tá. O sogro. O sogro dele, né. A gente tá bem no centro do estado, então pra qualquer lugar que for no estado, vai passar pela nossa cidade aqui, né, vai passar pelo trigo. A gente se encontra no posto lá, fizemos isso aqui, ó, a gente manda a foto da estante, cada um, ó, eu quero esse, esse, esse. E faz um troca-troca. E manda esse, esse, a gente faz um troca ali, presta os seus jogos, né. É a maneira que a gente tem de ficar conhecendo os jogos, esses excelentes jogos. Já, acho que a gente entrou na quarta troca já, né. E não é, eu acho que as pessoas pensam também que a hora que tu pegar um jogo emprestado, tu não vai comprar o jogo, sabe. Tu não vai... É bem ao contrário. É, ó, tu vai prejudicar a indústria dos jogos se tu pegar um jogo emprestado. Não, sim, sim. Aí não é verdade, na verdade é quase o contrário, né, porque tu vai fazer uma compra muito mais certeira. Igual o Fabrício retornou antes ali do Domínio, nós não conhecíamos, né. E agora ele veio aqui pra casa, nos últimos 15 dias, é o jogo que a gente, que mais foi pra mesa, que com certeza a gente vai tentar algum leilão, alguma coisa dele e ter ele pra nós, né. O Lagranja também foi assim, conheci o ano passado no Impresse Seus Jogos, foi meu top 1 do ano passado. E eu tô sempre de olho no Lagranja e o Vini fica meio assim, né. Eu acho que é o Lagranja. Eu gostei, Vini. Eu gostei, mas... Olha... Melhor jogo de fazendinha. Só... Não gostou, chora. Não, não, eu entendo que ele é um bom jogo. Quem concorda, ele respira. Ele fala, não, é um jogo pra mim. Como foi, gente, não, é um jogo pra mim. Eu acho que tem muita coisa ali que me incomoda nele. Tá bom, a gente entende a sua fragilidade.